Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa jornalístico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma produção do NUCOM, o Núcleo de Comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação institucional e também na sua divulgação científica. Bem, o nosso tema de hoje se refere a novas possíveis abordagens para o tratamento do câncer de mama. Para discutir esse assunto com a gente, nós temos a participação das pesquisadoras Vanessa D'Artora, Letícia Lotufo e Luciana Lopes. Muito obrigado a vocês pela participação aqui nessa edição do ICB em Pauta. E eu queria começar pedindo para que vocês rapidamente se apresentem do ponto de vista da trajetória e da atividade acadêmica, científica de vocês hoje. Então, eu queria começar pela Vanessa. Olá, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vanessa. Eu sou farmacêutica. Fiz meu mestrado e meu doutorado no ICB, no laboratório com a professora Luciana Lopes. Então, eu sou PhD em farmacologia. E, no momento, eu sou pós-doutoranda no Departamento de Engenharia Biomédica da Georgia Institute of Technology, em Atlanta. Então, no momento é isso. Obrigada por nos receber hoje. Ah, legal. Letícia, professora Letícia. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês no ICB em Pauta. Obrigada pela oportunidade. Eu sou professora do Departamento de Farmacologia, aqui do ICB. E tenho o prazer de ter uma colaboração de longa data com a professora Luciana, com a Vanessa. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse trabalho que juntou a gente aí uns 10 aninhos pra trás, né? Legal. Luciana? Olá, gente. Muito obrigada por nos convidar, por nos receber aqui hoje. É uma grande satisfação. Então, eu sou a Luciana Lopes. Também sou professora do Departamento de Farmacologia, aqui do ICB. Sou formada em Ciências Farmacêuticas. E me juntei ao ICB em 2013 e trabalho na área de nanofármacos. Então, é um prazer estar aqui pra falar um pouquinho, como a Letícia falou, desse nosso trabalho, né? Que deu origem a tantos outros trabalhos que a gente vem trazendo em colaboração. Beleza. Então, só pra gente agora introduzir a mim e aos nossos telespectadores, vídeospectadores, webspectadores no trabalho. Assim, a Letícia falou que vocês começaram há 10 anos, né? E qual que é, neste momento, depois a gente faz um retorno no tempo, na medida que for necessário, Mas, neste momento, qual é o estado da arte do trabalho de vocês? Olha, você... Eu acho que a Letícia podia conversar com a gente. É porque eu acho que, assim, o meu trabalho, ele foi o que iniciou. Hoje, a Luciana, ela tem uma linha de pesquisa que engloba outras possibilidades, Mas o meu trabalho, naquela época, foi o que iniciou um pouco essa linha de pesquisa. Então, o que eu posso falar é com relação ao que eu concluí, Que foi os nossos estudos com o desenvolvimento de uma nanoformulação Para administração intraductal e tratamento localizado do carcinoma ductal em situ. Né, esse trabalho foi feito e foi testado até o momento, até estudos pré-clínicos com animais. E aí, eu não sei como que seria isso, porque agora, aí eu acho que a pergunta seria mais direcionada à Luciana. Eu acho que o que nos motivou, né, que é importante dizer, A gente tem sempre várias motivações que nos levam a um projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa, ele surge aí de uma série de questões que a gente tem, Que muitas vezes passam pela nossa experiência pessoal e principalmente profissional, né? E a gente tem, tinha aí algumas motivações, mas eu gosto de citar duas, né? A gente tinha as lacunas, a gente via as lacunas no tratamento do câncer de mama, E a gente tinha aí uma molécula super interessante que a gente estava de olho E pensou em associar, então, em utilizar essa molécula. Só que, claro, toda vez que a gente pensa em administração de novas moléculas, A gente pensa em formulação. Então, entro eu, eu sou uma cientista que adora o desenvolvimento de formulações, Eu trabalho com nanotecnologia, Então, eu vi nisso tudo uma oportunidade de juntar com a minha linha de pesquisa. Então, as lacunas no tratamento do câncer de mama, Uma molécula super interessante, Uma nova via de administração, E uma, e formulações diferentes baseadas na nanotecnologia. Então, tudo isso deu origem aí a esse projeto. Então, a gente buscou a utilização de nanocarreadores Para uma administração localizada nos ductos mamários. Então, o primeiro objetivo aí seria o tratamento de algumas formas localizadas Do câncer de mama, Mas sem perder de vista a possibilidade de uma terapia neoadjuvante, A possibilidade de uma quimio prevenção para determinadas populações. Então, foi isso. Foi o casamento aí entre lacunas, interesses, né? Uma via de administração diferente, Uma molécula com potencial incrível. Contribuindo um pouco, né? Eu acho que a gente tem aí, na verdade, Essa parceria, falando um pouco de uma forma mais ampla, Ela surge, o meu laboratório é focado no estudo De produtos naturais com atividade anti-câncer. Parece, às vezes, que a gente está falando de um mundo muito distante da terapia, Mas, na verdade, muitos fármacos que são usados na terapia do câncer, Eles são produtos naturais, Ou eles tiveram origem, inspiração num produto natural. Então, a gente aqui está falando de uma medicina convencional mesmo, Do pensamento é um desenvolvimento de fármaco. E a gente sempre esbarra em dois problemas Quando a gente estuda um produto natural. A gente o esbarra na toxicidade dele, Porque essas substâncias, elas, muitas vezes, Elas não são tão seletivas, Elas não veem a célula do câncer De uma forma diferente do que um tecido normal. E elas são Difíceis De administrar Do ser humano. Elas têm características Que tornam elas Muito desafiadoras Do ponto de vista de desenvolver um fármaco A partir dessas substâncias. E aí, Luciana e Vanessa Abraçaram, né? A causa de uma substância Que era desafiadora, né? Que tinha propriedades incríveis Em tumores, inclusive tumores de mama. E aí, a gente uniu esses esforços, né? Vamos lá, a gente tem uma substância interessante. A gente precisa Ter um sistema de formulação Que nos permita entregar isso De uma forma localizada, Porque a gente reduz a toxicidade sistêmica. E a gente Tem uma doença Que tem uma heterogeneidade De formas muito grandes, né? Então, assim, Talvez o grande desafio Do câncer de mama Seja um diagnóstico precoce Para que a gente possa Tratar a doença Antes dela metastizar. Então, antes dela invadir Outras partes do organismo. E aí, quando a gente pensa Um tratamento local Para o câncer de mama, né? A gente Acho que para muitas pessoas Isso pode parecer Estranho. Mas, na verdade, tem muito ganho. Você pode reduzir A margem cirúrgica. Você pode Prevenir Que você tenha Um eventual metástase Já tratando precocemente Um tratamento localizado. E eu acho que, antes de tudo, Você melhora a qualidade De vida do paciente. Porque a exposição A um fármaco tóxico Ela é muito menor. Então, assim, Eu diria que aqui É o casamento Perfeito, pelo menos duradouro, né? Perfeito nunca é. Mas, de um produto natural Uma formulação De uma doença Que precisa de tratamento Das lacunas Que a professora Luciana falou. Eu acho que Eu só queria complementar Que eu acho que também Entra aí A via de administração Que é uma Que é uma forma inovadora Porque, na verdade A administração intraductal Ela já existe há muito tempo Essa via Mas ela é muito usada Para retirada De líquidos De fluidos Do ducto mamário Seja para fim de diagnóstico Ou outras coisas E essa seria uma forma De usar essa via de administração Como alternativa Para o tratamento E outra coisa Que eu acho que também Era importante pontuar Que a professora Letícia Estava falando Além do diagnóstico precoce Existe um fato De que o carcinoma ductal In situ Uma grande porcentagem deles Não vai desenvolver A forma invasiva Então, essas pacientes Não necessariamente Tem que Passar pelo processo Do tratamento mais agressivo Que é padrão Para todos os tipos De tratamento de câncer Como a quimioterapia A radioterapia E remoção da mama Tudo isso Tem um impacto Psicológico Muito grande Nas pacientes Então Ter uma alternativa Para essas pacientes Que são identificadas Com baixa possibilidade De desenvolver Uma forma invasiva Também seria Uma grande vantagem Dessa Dessa formulação Vanessa Eu vou pedir para você Explicar assim Do ponto de vista Bem objetivo E prático Como que se dá O uso Do método Ou da tecnologia Que você desenvolveu Aplica-se A substância Que a Luciana Desenvolveu Diretamente No tumor Quer dizer Você coloca Intraductal Quer dizer Supondo que existe Um duto Que leva Para o tumor Eu queria que você Explicasse um pouco Assim Quase desenhar Qual é o trabalho Que você Está nos contando aqui Eu vou tentar explicar De uma forma Bem simples Então Para que todo mundo Possa entender Bom O duto mamário De uma forma Bem simples É por onde A mãe Amamenta O filho É por onde A gente tem A saída Do leite materno Desse duto mamário As células Que compõem O duto É que são As possíveis Que vão poder Desenvolver Esse tipo De tumor Específico Que é o tumor Ductal Que ele é Localizado Tá A administração Intraductal Ela se dá Diretamente No duto Então Na rede De duto mamário Que é como Se fosse Uma árvore Na mama Da mulher Então Com o equipamento Correto É possível Administrar Essa formulação Através Do mamilo Da mama Um outro ponto É que essa formulação Ela foi desenvolvida Para que ela fosse Bem fluida Para que facilitasse Essa administração Com uma seringa E que ela não causasse Nenhuma obstrução No duto mamário Então foi pensado Também O tamanho Das partículas Que compõem Essa formulação Se ela era Biocompatível Então Os Os Componentes Da formulação Eles tem que Eles não podem Prejudicar O tecido Foram feitos Testes Por exemplo De De compatibilidade Então o que a gente Queria ver Era a ação Do Do quimioterapêutico Do agente Quimioterapêutico Não efeitos adversos Relacionados A formulação E um outro ponto Também Que foi pensado Foi na parte De localização E de retenção No duto mamário Essa formulação Ela foi Modificada Com Aço hialurônico Para que ela pudesse Ficar retida No duto mamário Ela fica retida Em torno de Cinco dias E isso dá Uma janela Interessante Entre uma aplicação E outra Para o paciente A incidência Desse câncer Porque na verdade Existem vários Cânceres de mama Né? Esse câncer Específico A incidência Vocês têm Uma estatística De qual a incidência Dele Dentro do conjunto De cânceres de mama? Se eu não me engano É em torno De 20 a 25% Dos cânceres de mama São carcinomas ductais Em ciclo Beleza Agora Luciana A substância Que você Pesquisou Desenvolveu Está desenvolvendo Conta um pouquinho Mais Tem origem Na natureza Na biodiversidade Brasileira Fala um pouquinho Para a gente Por favor Leca Se você puder Falar da piplatina Um pouquinho Que é bem A sua praia A Letícia Foi uma Das pioneiras A trabalhar Com essa substância E depois Eu posso falar Um pouquinho Da formulação Então O trabalho Da Vanessa Foi baseado Numa substância Que é isolada Da pimenta Um tipo De pimenta Que chama Pimenta do macaco Não é uma pimenta Muito comum Da gente usar Na culinária Mas às vezes Você pode usar Também E essa substância Natural Que chama Piplatina Ela na verdade Ela tem Altíssima concentração Na raiz Da pimenta A gente consegue Isolar ela Como um produto Natural De forma Muito abundante Mas ela Ela tem Problemas De solubilidade Então Sempre que a gente Usa essas substâncias Naturais Quando a gente Está nos modelos In vitro A gente Sempre pode usar Lançar a mão De usar Alguns solventes Para solubilizar Essas substâncias Mas esses solventes Nunca são muito Biocompatíveis E isso limita Muito o uso Em vivo Porque seria Um agravante De efeitos adversos A gente tem Na história Do desenvolvimento Dos fármacos Usados para Tratar câncer de mama Algumas histórias Muito ruins Da gente não ter Uma boa formulação Para utilizar O medicamento E nesse caso Então eu tinha Um aluno Que fez Doutorado Com essa substância E ele Tinha uma série De evidências Da atividade Em tumores Incluindo tumor De mama A literatura Também mostrava Um potencial Muito Promissor Dessa substância A gente tinha A substância Em abundância A gente tinha A evidência De uma atividade Muito interessante Mas a gente Tinha uma substância De difícil Eu diria Manipulação Para uma administração Pensar Em uma administração Em vivo E aí surge A nossa Nossa parceria Então Luciana Então o que a gente O que a gente Pensou Então a gente Claro que Primeiro considera A molécula A molécula Quais são as características Dessa molécula É uma molécula Que dissolve em óleo É uma molécula Que dissolve em água É uma molécula Grande Pequena Quais são as características Então pegando As características Dessa molécula A gente escolheu Um tipo De nanocarreador Que a gente Conhece como Nanoemulsão O que é isso São gotículas Minúsculas Nanométricas De óleo Dispersas Na água Claro que a gente Sabe que óleo E água Não se mistura Todo mundo Que gosta De cozinha De culinária Sabe que não Se mistura A gente precisa De o que a gente Conhece como Tensoativos Que nada mais São além De detergente Então a gente Claro Que escolhe Moléculas Tensoativas Com muito cuidado Porque como a Vanessa Disse Não pode causar Irritação no tecido Não pode causar Efeitos Que possam Antagonizar Os efeitos Da molécula Do quimioterápico Que a gente Estava pesquisando Então a gente Trabalhou No desenvolvimento Dessa nanoemulsão Gotículas Bem pequenininhas De fase oleosa Dispersas Por uma camada De moléculas Tensoativas E na superfície Dessas Gotículas A gente Modificou Com o polissacarídeo Que é o ácido Hialurônico Todo mundo Já pode ter ouvido Falar no ácido Hialurônico Porque À medida que a gente Envelhece Que a pele Vai ficando mais Plácida Todo mundo Pensa no ácido Hialurônico Como preenchimento Então a gente Trouxe a ideia Do ácido Hialurônico Para modificar Essas gotículas E torná-las Bioadesivas O que que é isso? Elas aderem Ao tecido Então isso Aumenta O que a gente Chama de tempo De retenção Então essas gotículas Ficam aderidas Aos ductos Por um tempo Muito maior Qual é a vantagem disso? A primeira vantagem É que a gente Precisa Administrar Com uma menor Frequência Então A administração Intraductal Embora Super interessante Tem o limitante De que é uma Administração delicada Ali no ducto Mamário Então fazendo Essas gotículas Bioadesivas Que ficam Retidas Nos ductos A gente Diminui O número De vezes Que a formulação Precisa ser Administrada Então é claro Que a gente Trabalhou ainda Com outros Parâmetros Carga Que tipo Se é uma carga Positiva Uma carga Negativa Que tipo De tenso ativo Tudo isso A gente foi Trabalhando Ao longo Do doutorado Da Vanessa Para chegar Numa formulação Segura Que pudesse Encapsular A piplatina E fosse segura Para administração No tecido Agora do ponto De vista Dos resultados A que vocês Chegaram Até agora O que a gente Pode dizer A gente sabe Que por enquanto É um estudo Em curso É um processo Então neste momento Aqui Que resultado Vocês já obtiveram? Não sei Não sei Quem começa A falar Se é a Vanessa Letícia Ou a Luciana Eu posso Falar um pouquinho Então a gente Trabalhou aí Com uma Uma série De Nanoemoções Modificando Adequando Ao longo Do doutorado E aí a gente Fez uma Uma sequência De ensaios Para ir provando Como prova De conceito Em diversos Modelos Diferentes Então a gente Começa Com alguns Modelos In vitro Depois a gente Ainda em modelos In vitro A gente testa Em células Então a gente Testou em células Em monocamada Em modelos Um pouco mais Complexos Celulares 3D Que são os esferóides Até chegar Nos Em modelos Animais De câncer de mama Então o que Que a gente Observou Então primeiro A gente Viu que A administração Intraductal Da formulação Da nanoemoção Aumentava Prolongava O tempo Que as Que as moléculas Permaneciam No tecido Mamário Comparado Por exemplo Com uma solução Convencional Então enquanto Uma solução Convencional Era eliminada Mais rapidamente Essa formulação Ela permanecia Nos ductos Por dias Então isso Já ajuda A diminuir A frequência De administração Então outra coisa Que a gente Foi estudar Era assim Células de câncer A gente A gente Tinha Uma maior Toxicidade Né? Porque uma das características De nanocarreadores Uma das Inúmeras Possibilidades É melhorar O direcionamento E a internalização De moléculas Nas células Então uma das coisas Que a gente pensou Foi Essa nanoemoção Será que melhora A internalização A entrada Da molécula Na célula Fazendo com que Então a gente Precise De menores doses Para ter um efeito Tóxico Mais pronunciado E de fato Esse foi um dos resultados Que a gente obteve Essa formulação Ela aumentava A citotoxicidade Da molécula Né? E o mecanismo Por meio do qual A gente observou Que isso acontecia Era justamente Uma Entrada Na célula Mais pronunciada Como se a célula Gostasse Dessa nanoemulsão Né? Então Mais Mais fármaco Conseguia Entrar Nas células tumorais A gente também Fez um estudo No modelo Mais complexo Que eram São então Digamos Agregados Né? Que são os esferóides Que eles mimetizam Um pouquinho melhor Então Um tumor sólido E a gente Novamente Observou Que a Formulação Aumentava A citotoxicidade Do fármaco Comparado aí A outro Uma solução Por exemplo Do fármaco Então aí era Outra Outra coisa Interessante Que mesmo Aumentando A complexidade Do modelo A gente ainda Observava O benefício Da gente Ter A encapsulação Do fármaco Na nanoemulsão Os experimentos Em vivo Vocês fizeram Com que animal? Acho que a tua Muda Isso Nós fizemos Com fêmeas Rato Fêmeas Wister E a gente Induziu O tumor Com MNU Que é uma Molécula Carcinogênica Muito usada E ele é Muito conhecido Justamente Por induzir Especificamente O carcinoma Ductal Nesse animal Então foi pensado Para induzir Justamente O tipo de tumor Para o qual A gente estava Desenvolvendo A formulação Então Essas Fêmeas Elas Elas foram Utilizadas Jovens Ainda Para desenvolver Esse tumor E Depois disso Elas foram Tratadas Com a administração Intraductal Da formulação Contendo A piplartina De uma formulação Sem fármaco Porque a gente Queria entender Também Se a formulação Por si só Tinha algum efeito Na redução Do tumor E elas foram Tratadas Com uma simples Solução De salina Um soro A gente teve Esses grupos E Claramente O grupo Que foi tratado Com a formulação Contendo a piplartina Teve uma redução De incidência tumoral Teve a redução De tumores Na mama E a histologia Do tecido Desses animais Na verdade Ela foi muito Similar ao grupo Controle não Induzido Que foram aqueles animais Que não foram Induzidos Não tinham O tumor A formulação Sem o fármaco Não teve Nenhum efeito Em relação A redução Do tumor Isso mostra Que o efeito Claramente Foi relacionado Ao quimioterápico Sendo entregue Nas mamas Dos animais É muito Importante Esses dados Pré-clínicos Porque São É um Sistema vivo É um sistema Muito mais complexo E que a gente tem Apesar de ser Um ambiente Controlado Porque a gente Está num laboratório Tem biotério Que cuida desses animais Mas ainda assim Não é tão controlado Quanto o que você tem Por exemplo Numa cultura celular Porque você tem Todo um organismo Ali do animal Funcionando Então isso dá Para a gente Uma ideia também De De uma ideia De toxicidade De biodistribuição Dessa Do fármaco Então Eu também Colhi sangue Desses animais Ao final do tratamento Para quantificar Quanto de De fármaco Ainda estava No ducto mamário Após o tratamento E quanto de fármaco Tinha se distribuído Pelo corpo do animal Estava na Na circulação E a gente também Observou Que a maior parte Do fármaco A grande maioria Do fármaco Permaneceu Localizado No tecido mamário Então isso Confirma Os nossos resultados Anteriores Mostrando que A formulação Ela permanece Retida Ela é bioadesiva Permanece retida No ducto E ela permanece Liberando O fármaco Por um Um período De tempo Prolongado Eu não sei Se a Luciana Quer adicionar Mais alguma coisa Eu acho Que é isso Vanessa Perfeito A gente Um dos objetivos Era justamente Conseguir Localizar O fármaco Aonde ele tem Que ser localizado Porque como a Letícia Já falou Os fármacos Antitumorais Eles Eles não são Seletivos Eles não agem Apenas Na célula Tumoral Então a gente Tentou Aliar A formulação Com a via Para aumentar Essa seletividade Então a gente Por meio Dessa formulação A gente consegue Mostrar Então que é Possível Sim Aumentar A retenção Do fármaco No seu alvo Que é um dos objetivos Da quimioterapia Atualmente Tentar Aumentar A localização Aonde ele é necessário Os níveis De toxicidade Então Assim Já se resolveu Isso Não A gente não fez Toxicidade O que nós fizemos Foi uma avaliação Da quantidade De fármaco Que estaria retida No ducto mamário E a quantidade De fármaco Que passou Para a circulação Sistêmica Pela quantidade Que a gente tem Que ficou retida No ducto mamário Comparado A quantidade Que foi Para Para a circulação Que estava no sangue A gente pode sugerir Que isso vai Limitar Os efeitos adversos Né Não vou dizer Zerar Porque eu acho Que algum efeito Sempre tem Mas isso pode Reduzir Ou limitar Bastante Os efeitos adversos Porque idealmente A formulação Ela está Localizada Aonde ela tem Que agir Que é Na glândula mamária Gente Quais são os próximos Passos Será que eu posso Falar um Por favor Letícia Então Não Eu só queria Porque eu não sei Até que ponto A gente É familiar Para todos Zé Roberto Mas eu estou Estou ouvindo Luciano e Vanessa Falarem Da importância Da gente Localizar o tratamento Antitumoral Eu acho que Isso é intuitivo Para todo mundo Entender Que quanto mais O fármaco Tiver agindo Aonde ele precisa A gente espera Menos efeitos adversos Mas eu acho Importante também A gente deixar claro Que o processo De desenvolvimento De um fármaco É um processo De muitas etapas Então assim Quando a gente pergunta Então a questão Da toxicidade Ela está descartada Na verdade Sempre para desenvolver Um fármaco Nós temos que Cumprir todas as etapas De toxicologia Pré-clínica Em animal E isso tudo vai Junto com a eficácia Que é o que a Vanessa Mostra no trabalho dela E isso Comporia um dossiê Para que a gente pudesse Testar em seres humanos E aí nos seres humanos Também você tem Uma etapa De avaliação De toxicidade De segurança Que a gente chama Do medicamento Seguido de uma etapa Muitas vezes De eficácia No caso do câncer Às vezes a segurança E a eficácia Podem ser avaliadas juntas Eu só quis fazer Esse comentário Porque às vezes A gente vê um resultado Muito promissor Em animal E a gente rapidamente Principalmente Para a população em geral A gente já quer fazer A transposição disso Para os seres humanos Mas na verdade Toda vida que a gente Pensa num medicamento Isso é muito importante Da gente falar Cada vez mais Um medicamento Ele tem que ter Segurança E eficácia E a segurança E a eficácia Elas são Por trás desses dois nomes Vem um pacote De ensaios Que a gente tem que fazer Quando a gente fala Do pré-clínico É em animal Quando a gente fala Do clínico A gente vai Para os seres humanos Mas a gente não Chega aos seres humanos Antes de cumprir Todas essas etapas Eu senti necessidade De falar isso Porque a gente sabe Que o câncer É uma doença Muito difícil Para quem convive com ela Então assim Cada coisa nova Que a gente traz Acende muita esperança E a gente ficou muito animado Com os resultados da Vanessa Mas a gente precisa avançar Nesses ensaios De segurança Antes da gente pensar No ser humano Sem dúvida Então considerando Letícia Essas colocações Que você fez Aí eu volto Em que ponto Vocês estão Do processo A gente Então a gente Otimizou Essa formulação Para esse fármaco Especificamente Mas como a Letícia Já adiantou A gente vai ter que fazer Uma bateria De ensaios Para avaliar Efeito adverso Para avaliar Efeito tóxico Tem uma série De experimentos Que ainda tem Que ser conduzidos Para que a gente Avalie A segurança Da formulação A gente sabe Que ali nos ductos O fármaco Está ficando retido Que bom Mas ainda falta Um monte De ensaios De toxicidade Para a gente Avaliar Outra coisa Que a gente Quer estudar Né Leca São combinações De fármacos Então como é Que a gente Pode combinar Moléculas Diferentes Para ter uma Potencialização De efeito De maneira Que a gente Consiga diminuir Dose Mas melhorar A eficácia Eu só ia complementar Né Lu Que a gente Tem aí Esses processos Por exemplo Fazer a toxicologia Pré-clínica De um medicamento É muito caro É um Você tem uma série De ensaios E você precisa De expertise Então eu diria Assim Que a gente tem Uma Formulação Muito promissora Como a Luciana Falou Pode ser melhorada Com a associação De fármacos A gente tem Uma prova De eficácia Em animal Muito interessante Que foi o trabalho Da Vanessa A gente tem Uma patente Da formulação Né isso Agora eu acho Que nesse momento Para avançar Para cumprir As etapas De toxicologia Pré-clínica E de Quem sabe Chegar no ser humano A gente precisa De parceria Né Então eu acho Que a Luciana Já esteve apresentando Vanessa esteve também Né Apresentando essa tecnologia Eu acho Que em eventos Aqui na USP Que tentam fazer Parcerias com a indústria Porque chega uma hora Do desenvolvimento Do parma Que a gente precisa Doar Precisa transferir Essa tecnologia Para a indústria Que seria responsável Pelo desenvolvimento Pelos ensaios clínicos Não que a universidade Não tenha capacidade Para fazer Porque ela participa De todas as etapas Mas muitas vezes O que a gente precisa De financiamento Para fazer essa Translação Que a gente fala Para o estudo clínico A gente precisa De parceria Com a indústria Via de regra Bom Em vista Do êxito Até agora Acho que a gente Pode inferir Que A indústria Estará sensível A necessidade Dessa parceria A gente espera Que a gente Chegue lá Né Leca A gente Basta Para isso Mas Alberto Não é simples assim Porque a nossa indústria Assim do ponto de vista De P&D De pesquisa e desenvolvimento De fármacos Ela retraiu muito Nos últimos 20 anos 25 anos A gente teve um foco Muito grande No genérico Né? Então a gente Se especializou Na produção De medicamentos Genéricos E a gente Ficou muito tímido Na produção De novos De novos fármacos A gente tem Agora um retorno A gente já tem Várias empresas Retomando Seus processos De desenvolvimento Mas ainda É um mercado De muito risco Então assim Eu não sei Sensível Eu não tenho dúvida Que eles são Mas A gente às vezes Falta perna Do ponto de vista De investimento Sabe? Assim A gente precisa De um cenário Talvez mais fértil No nosso país De retomada Da indústria Farmacêutica Para que a gente Possa abraçar Projetos Dessa natureza É porque Na verdade Está havendo Dois movimentos Em sentidos opostos Exatamente no momento Em que a ciência brasileira Mais vai se amadurecendo Nessa área Também De possíveis Novos candidatos A fármaco Quer dizer A ciência brasileira Está oferecendo Mais possibilidades De desenvolvimento De fármacos A indústria Vai na contramão Não aproveita Essa nova situação Da ciência brasileira Quer dizer O Estado Está fazendo A sua parte De Pesquisa básica De já Nos primeiros passos Da aplicação E está faltando Então O setor privado Olhar para isso Também E esperemos Que no caso Da pesquisa De vocês E tantos outros Exista Essa translação Que a Letícia Falou Então Só para a gente Fechar Vanessa Do ponto de vista Da tecnologia Já deu Já dá para afirmar Que Que Beleza Ela Funciona Funciona Do ponto de vista Pré-clínico Que foram os estudos Que a gente fez Ela funciona É claro Que A gente precisa De mais Experimentos Para garantir Segurança Mas Do ponto de vista Em termos De redução Do tumor A via de Administração Retenção Do ducto Mamário Sim A formulação Funciona E funciona Muito bem Inclusive Porque Eu já tive A oportunidade De comparar Inclusive Com outras Formulações Com outros Componentes E essa formulação Ela Ela funciona Muito bem Maravilha Gente O nosso tempo Meio que está Chegando aqui No final Então eu queria saber Se vocês Querem acrescentar Alguma informação A essas Que Vocês já deram Começa dos mais velhos Eu Eu acho Que o mais importante Da gente acrescentar Zé Roberto A gente está no outubro rosa Que é uma doença De alta prevalência Difícil O tratamento Então o diagnóstico Precoce É fundamental A gente segue Fazendo a nossa parte Que é pesquisando Novas alternativas Tratamentos melhores Menos tóxicos Mas As mulheres Têm que fazer A sua parte Que é O autoexame Buscar Fazer O monitoramento Mamografia Ultrassonografia Para a gente tentar Minimizar Os efeitos Dessa doença Que é tão difícil De lidar Muito bem Perfeito Leca Eu concordo Plenamente A gente Procura Novas abordagens Novas moléculas Sempre no sentido De melhorar O que a gente tem Trazer novas Possibilidades Mas é fundamental Que todo mundo Faça os exames E siga Para ter um diagnóstico Correto E o quanto Antes Melhor Sim Vanessa Eu faço Da palavra Das professoras As minhas É isso mesmo Além de prevenção A gente está Tentando fazer A nossa parte Com pesquisa Mas Mulherada Vão ao médico Façam autoexame Para todo mundo Ficar saudável E eu gostaria De agradecer O convite A oportunidade De estar aqui Falando um pouquinho Sobre o nosso trabalho Que esse foi Um dos trabalhos A Luciana e a Letícia Elas têm Uma linha de pesquisa Bem grande Nesse sentido Que seria muito legal Trazer também Outras oportunidades Eu mesmo Tive a oportunidade De trabalhar Com Outras Alternativas De formulação Para Para o câncer de mama E tem também Para a prevenção Do câncer de mama Outras vias De administração Então é uma linha De pesquisa Muito grande Muito completa Mas foi muito bom Poder estar aqui Voltar Na minha tese De doutorado Talvez eu esteja Um pouco enferrujada Mas foi muito bom Voltar E falar um pouco Desse trabalho Que foi tão bonito Obrigada Legal Eu que agradeço Em nome do ICB Deixa eu falar Uma coisa aqui Pessoal Minha Já que o assunto É câncer Eu tive um câncer De próstata E peguei Esse câncer Porque eu Faço anualmente O check-up Tudo Que os homens Devem fazer Então A questão Que eu queria acrescentar Aqui na linha Que a professora Letícia colocou É que é o seguinte A gente De alguma maneira Isso é bom Que a gente Que a gente Tenha discussão Que a palavra Câncer Seja uma palavra Que não se tenha Temor dela Mas Como se tinha Até poucos anos Na praça Mas O que eu quero dizer Aqui O meu depoimento Pessoal É o seguinte É muito ruim Você saber Que tem um câncer É péssimo Essa possibilidade Por mais Que as terapias E os tratamentos Tenham evoluído Sempre permanece Um temor Sempre permanece Uma inquietação Muito grande E isso é muito ruim É por isso Eu estou dizendo isso Porque é o seguinte O exame Preventivo É muito importante Porque Se não houver câncer É maravilha Se houver Pelo menos Ele foi detectado Mais precocemente Possível E isso E essa precocidade No diagnóstico É o que nos Dá um pouco De tranquilidade Para seguir Os passos Seguentes Para ir para os passos Seguentes Então É isso mesmo Sabe A gente tem que Procurar O câncer Porque se ele houver A gente Pega ele No começo E tem Melhores E maiores Condições De derrotar É muito ruim Ter a sensação De estar com câncer Eu acho que isso Que você falou Eu só queria Cumprimentar Porque você disse Que é ruim Saber que está com câncer Mas eu acho que Eu queria acrescentar Também Que a gente É como família É ruim saber Que alguém que a gente Ama está com câncer Então Eu queria só acrescentar Que para você Que tem uma mãe Que tem uma irmã Peço para que elas Façam o autoexame Isso também é um ato De amor Ir atrás da prevenção Do câncer de mama Ou de outros tipos De câncer Exato Isso mesmo Gente Então Obrigado Obrigado Luciana Letícia Vanessa Muito obrigada Foi um prazer Estar aqui E rever a Vanessa Sim Foi ótimo Obrigada Zé Roberto Foi muito bom Ver a Vanessa mesmo Ela foi a falta Né Lu Ela foi a minha casa Eu vou para o ICB Vou passar um tempo Fazendo uma bagunça Com vocês E quem sabe Outras parcerias De outros estudos Esperamos De braços abertos Legal Eu quero agradecer a vocês Agradecer também A quem nos assistiu Quem está nos assistindo E aproveito para avisar Que o ICB em pauta A gente já fez Dezenas de programas Sobre temas Assim Tão importantes Quanto este Que nós estamos discutindo Aqui hoje Eu os convido A assistir No canal Do ICB No Youtube Os nossos programas Do ICB em pauta Passam mais ou menos Nessa linha Uma conversa Descontraída Tranquila E com informação Muito importante Quer do ponto de vista Da ciência Quer do ponto de vista Da sociedade Então Muito obrigado A vocês E a todos Que nos acompanham Até a próxima Obrigada Obrigada Tchau Tchau Tchau